R de Paula Construtora e ConstruColor Pinturas aqui no Interior Shopping mostrando esta parceria forte há mais de 5 anos pra você que quer construir e reformar. Isso mesmo, a R Construtora trabalha na área de construção civil, construção de casa, reforma, reforma de muros residenciais, barracões e muito mais. E na área de pintura, a ConstruColor Pintura faz grafiado, lamato, laqueamento de portas e tudo, tudo pra deixar a sua obra mais colorida. É isso mesmo, gente. Quer fazer um orçamento? Que número liga, Éder? Olha aí, gente, é só ligar. 018-996-062887 E Samuel, a ConstruColor? 18-99751-8557 Não quer ter dor de cabeça na sua obra? Ligue agora pra esses dois telefones que estão passando aí na tela, não é mesmo, meninos? Isso mesmo. Parceria fechada. Isso mesmo.